Poropopopo 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 Poropopopopo 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 1, 2, 3, 4 Tu peux plier de cacaoyer, où tu peux braser Haïti en train de yoga et qu'un contre-coigne Où les mentalités sont forgées par la neutralité greffent les sons au côté des préjugés Pas en apparence, mais chaque vie dans le lac est une différence influencée par diverses ambiances Les cosmopolites vous font un aveu, un trésor aussi précieux que la prudelle de nos yeux Croire en la solidité, la solidarité, la chèque des nationalités, l'opportunité de se mélanger sur de partout du monde Ces échanges merveillants nous donnent l'impression de voyager sur tous les continents Et puis c'est nos habitudes, enrichir notre quotidien servira de l'automne aux générations de demain Tu viens d'arriver ? Non, c'est d'écouer le quartier Tu en penses que tu as, ce qu'apporte c'est qui tu es, ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada A língua universal é uma história O que é que eu quero fazer? Não se preocupe se tiver a conta É tudo que interesa Se eu quero dizer a uma onda Então vai no sentido Que não importa a coisa perturada É a ser que importa, é essa? Não importa quem você quiser É o que você quiser É a doença da sua fé É o que é que me interessa? É a forma como a sua casa Cê é uma substância Porque não me vengou a minha dependência Mas enfim é a verdade Não é possível持namor de senso Se prende na nossa obra Não pode crifar ela menos Se chama filho E o que ela quer dizer é o que é A geneva A sotação de mente Qual a cor de mí Mas sempre a tipo não partilha da tua estifizia, se é chiusa la tua mente, se vedi o presidio, se pensi que ci sia o culo, cambia tu o valore di qualcun'altro, e giudini da gente percorro, per sesso, religione, promedio, educazione, se te vieno da larga, non importa a minha azione, culturale, psicolata, gigantesca, sessuale, confidiamo a come gli pare, se alza franque. Vivre ensemble en promenant le respect, une valeur essentielle pour pouvoir construire une ville de paix, avoir une mentalité ouverte aux découvertes, nos nuctions d'une carte, notre âme en sera que plus vert, être reconnaissant de nos conditionnés, et nous saluons sans limite, une richesse qu'on nous vit trop vite, le désir d'un partage authentique, un passage ethnique, que dans l'éthique du peuple athétique, this is... Fodafopopopopo Fodafopopoparin Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!